É importante manter a paz interior E não deixa morrer A chama do amor Um novo amanhecer Estou bem perto daqui É tempo de mudar É tempo de sorrir Deixa a vida te levar Deixa a vida ensinar você Deixa a vida te levar Ensinar você a ser um cheiro O ser humano tem a força para destruir Um alto existe em habitar cada um de nós Precisa persistir e se conectar Com as delas coisas que a vida tem pra oferecer Parecrista é do bem Sem budista é do bem Parecrista é do bem Meditação Deixa a vida te levar Vai ensinar você a se mexer Deixa a vida te levar Vai ensinar você a se mexer É importante manter a paz interior E não deixa morrer E não deixa morrer Meditação 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 Amém